Bom, o Jornal Taguacê está aqui na Campeão da Construção, nosso parceiro. E a Campeão da Construção é uma loja que você encontra de tudo, do básico ao acabamento. Aqui você encontra as melhores marcas do porcelanatos, você encontra também as melhores marcas da cerâmica, todas as marcas e modelos. Aqui na Campeão da Construção, você pode construir uma casa simples até uma casa de alta sofisticação, uma mansão, vamos dizer assim. Porque aqui tem de tudo, produtos de alta qualidade, milhares e milhares de produtos de marcas de qualidade. E a Campeão tem um grande cuidado com a higienização. Aqui você só entra com a máscara, é medido a temperatura aqui na hora da entrada, todos os clientes, vendedores, mede-se a temperatura, faz a higienização, passa a mão no álcool, certo? Quem não tiver com a máscara, entregue uma máscara direto da Campeão para o vendedor. Aqui, todo o sistema, né? Aqui também já tem o lavabo, né? Onde eu vou te mostrar. O lavabo de higienização. Aqui você pode lavar as mãos com água e sabão. Também tem o álcool em gel. E a Campeão é por isso que é a loja que mais vende na América Latina por metro quadrado. Entrando aqui, você já começa a sua higienização. Aqui você encontra do básico ao acabamento, como eu já falei. A média de temperatura de todos os clientes antes da entrada na loja. O uso do estacionamento fica limitado a 50% por contato da capacidade. Todos os vendedores aqui na mesa têm um vidro de álcool em gel para a pessoa se higienizar. Os cuidados que a Campeão tem com todas as higienizações para o seu cliente. A Coronavírus, ela tem alastrado, mas a Campeão tem os cuidados. Tanto com os funcionários, está aqui a mesa, está ali o álcool em gel, né? Estão os produtos. Aqui também, vendedora com álcool em gel. Aqui também, os vendedores, toda mesa de um vendedor tem o álcool em gel. Além da entrada lá, desde lá da entrada. Lá você vai encontrar o lavabo, você vai encontrar de tudo. E aqui é o seguinte, o que tem aqui? Qualidade, preços e atendimento de excelência. Aqui você chegou, você é bem atendido. Mostrando mais aqui um pouco. Aqui eu não estou mostrando o básico. Estou mostrando os petrechos que você precisa para o seu acabamento. A loja, aqui você pode começar da base, né? Lá da ferragem, lá da base, até o acabamento. Aqui você encontra luminárias, torneiras. Aqui você encontra de tudo, de tudo que você pensar. Cada vendedor, aqui se usa a sua higienização. O vidro de álcool em gel está em cada mesa. O gerente fornece aqui equipamento de proteção individual ao álcool em gel. O setenta, todos os empregados, colaboradores, terceirizados, prestadores de serviços e clientes. A campeão realiza os testes de covid-19 a cada quinze dias em todos os empregados, colaboradores, terceirizados e também prestadores de serviços. É os cuidados que a direção da campeão tem, tanto aqui na loja de Ceilândia, quanto na loja do Cia. No Cia você tem de tudo, assim como tem também. Hoje, aqui você quer comprar, você vem aqui. A loja da campeão da construção tem esse carinho, esse zelo pelo cliente. Tem de tudo de bom para mostrar para você. Tem as melhores marcas. Tem os melhores preços. E os produtos de alta qualidade. E são centenas de milhares e milhares e milhares e milhares de marcas. A campeão é a campeão dos preços baixos. Aqui você encontra todas as marcas que você queira usar na sua construção. Do básico ao acabamento. Tudo. Mostra aqui no sistema de entrega, onde está aqui o sistema de marcação, respeitadamente, pelas ordens, pelos projetos do governo. É marcado. Cada marcação é simplesmente respeitado. A direção da campeão rigorosamente cumpre com as normas da saúde pública, da OMS, com as normas do governo, com a questão da saúde pública. Aqui, na fila dos caixas, você percebe que você entra na fila respeitando o distanciamento. Cada caixa tem a sua marcação. Mostra aqui ao chão. As marcações aqui, para você dar uma olhadinha. Como é respeitado. Cada pessoa tem dois metros de distanciamento. É isso que a campeão faz. Preços, qualidades, atendimento. E, além disso, a certeza de uma boa compra. Aqui, você constrói a casa do gosto que você quiser. Você pode trazer o engenheiro, fazer seu design e comprar seus materiais aqui com a certeza que você está comprando com os melhores preços. A campeão é isso. Campeão dos preços baixos. Aqui, de tudo, de tudo, de tudo. O que você imaginar, o que você pensar para uma construção, para um acabamento de uma grande, para uma loja, para uma casa simples, a uma mansão. Você encontra de tudo. Campeão é campeão. E, além dos cuidados. Mostrar aqui, mais uma vez, na mesa do vendedor, a higienização. Aqui está o álcool em gel, que todos usam. Todos, aqui, para entrar, desde lá de dentro. Já entra com a máscara, com a higienização. É isso que é os cuidados que a campeão tem com todos os trabalhadores, com todos os compradores, clientes, amigos, terceirizados. E, aqui, você dá gosto de ver, porque, aqui, você entra. E, você... É tanta coisa linda e bonita, que você não sabe... Você tem o prazer de escolher as melhores marcas e as melhores... Os melhores designs, marcas. Começando, sabe? Começando da luminária, começando do acabamento, começando do piso, começando do telhado, começando do básico ao acabamento. Olha, para você ter uma noção, os modelos de torneiras. Todas as marcas, todos os modelos têm centenas e milhares de marcas e modelos. Aqui, você chega, se sentem em casa. Aqui, você chega e não sai sem a compra. E, além disso, o maior cliente, o maior... A melhor propaganda da campeão da construção é o freguês. É o que vem aqui, que compra. E ele mesmo sai dizendo, vá lá e compra. Porque lá tem produtos de qualidade, atendimento de excelência e preços baixos. E a entrega é aquela entrega combinada, assim como todos têm combinado. Mostrar aqui, mais uma vez, como se usa aqui cada vendedor. Como já falei, tem aqui o álcool em gel, para higienização. Esses produtos que nós oferecemos. Aqui na campeão. É a campeão dos preços baixos. A campeão, hoje, é a loja que mais vendem na América Latina por metro quadrado. Por quê? Por ter mercadoria de todas as marcas e de todas as qualidades. De qualidades de excelência. Atendimento excepcional. Campeão da construção. É a campeão dos preços baixos. Vamos dar uma virada aqui, para você ver das luminárias a tudo. Aqui você pode vir na Ceilândia e tanto no Cia. Nós vamos colocar os endereços aí embaixo. A direção da campeão da construção. Tenho grande respeito por você, cliente, por você, funcionário. E cuido da saúde. Isso, ela teve os cuidados de cumprir rigorosamente as normas da OMS, as normas governamentais sobre a questão da coronavírus. Grande abraço. E venha aqui conhecer a campeão da construção. Tanto aqui e tanto no Cia, no trecho 4. Abraço.